Primeira vez pintando um gatinho preto! Como será que ele ficou? Vamos acompanhar no vídeo de hoje! Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura e também do Clube Guia de Cores. Eu ajudo mulheres, assim como você, a se desenvolverem na pintura Baby, a nossa pintura infantil realista. Essa pintura que encanta tanto e hoje eu vou te mostrar como que a gente vai fazer o preenchimento desse gatinho aqui. Mas antes disso, eu já peço a você aquela força deixando o like e também já se inscrevendo no nosso canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui abaixo do vídeo pra você fazer isso e ficar antenada com as novidades. Bora pro vídeo agora! Vou pegar esse pincel aqui, é o número 6. Eu tinha pegado o número 8, mas deixa ele pra mim. O 6 vai ser melhor pra gente trabalhar. Vou começar pelos bracinhos dele ou pela cabeça. Pela cabeça dá certo. Cinza chumbo. Quem aí tem receio de estar pintando cor escura? Não precisa. É igual pintar qualquer outra cor. A diferença no sentido da pintura em si, ela quase não existe. Você só tem que fazer... Quase não existe. Eu vou acabar de mudar um pouquinho. Por exemplo, se você tem dificuldade de identificar o desenho, Aqui, por exemplo, você preserva os olhinhos focinho pra poder fazer a sua pintura do gatinho. E quando eu digo que não muda nada, é porque você vai preencher do mesmo jeito. Você vai preencher, que eu digo assim. Você vai preencher o desenho, você vai fazer luz, você vai fazer sombra. É nesse sentido que eu tô dizendo que é tudo igual. Aqui, pra facilitar, a gente deixa os espacinhos. Pra encher a cabeça do gatinho, eu vou pegar aqui o pincel menor. Esse é o número 4. E a gente vai fazer uma sombra. O pincel tá meio abertinho aqui. O que que eu tô fazendo, gente? Olha, eu tô botando sombra do lado de fora. Do gatinho. E tô trazendo pra dentro, olha. Ponho a sombra do lado de fora. E trago pra dentro. Isso pra suavizar. Aqui. No focinho. A gente também vai botar um pouquinho de sombra. Quando eu faço isso... Por aí que eu já retomo ali. Olha, aqui eu posso... Como é uma área mais escura, eu posso botar o preto direto. Certo? Aí eu venço. E também a gente poderia pintar, olha só. Poderia pintar esse gatinho com algumas partes brancas. Tipo manchado. Olha, aqui por exemplo, a patinha branca, não ficaria legal? Um gatinho preto com branco. O que que vocês me dizem aí? Vou botar aqui uma imagem do gato preto e branco. Oh, meu Deus. Faz coisa linda, gente. Mas eu tenho medo de gato. Ó. Preto com branco. Olha esse novinho, gente. Oh, meu amor. Que fofo. Então, é isto. Olha, a gente vai... Vai ver aqui. Eu acho que ele com a patinha branca... Olha, isso aqui tem as patinhas brancas. Vai ficar bonitinho. Não vai? Fala aí. E o rabinho branco também? E o rabinho branco também? Tava fazendo um teste aqui. Eu acho que esse cinza lunar quase não vai aparecer, viu? Cinza chumbo é a cor de base. E a gente tá fazendo a sombra com o preto. Aqui é o pézinho dele. Aqui é o pézinho dele. Aqui tem uma dobrinha. E mesmo que você cubra, olha, na hora que você cobrir uma dobrinha, não vai dar pra ver risco algum. O que que você vai fazer? Você vai ou memorizar, que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Vou memorizar aqui a dobrinha. Ou você vai memorizar, ou você vai pegar o risco e dar uma olhadinha onde estão as dobrinhas desse gato. Aí fica a seu critério, assim, a forma como você vai fazer. Nesse sentido. Aqui eu tô trabalhando com o pincel número 4 e o 6 para as áreas maiores. O olhinho, um preto e branco. Eu vou pegar o cinza claro. Pra gente fazer a luz. Pra fazer a patinha, eu vou estar usando aqui o pincel número 2. Vou pegar o branco. Deixa eu ver se esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor, gente, do que esse outro. Patinha branca. Quem quiser todo preto, gente, vai fazer todo preto. Aqui abaixo, como é que a gente faz? Patinha branca. A pontinha do rabo, né, também é branca. Eu vou fazer como que as quatro patinhas, olha, elas são brancas. Então, aqui eu vou cobrir tudo. E aqui também. A sombra do branco, eu vou fazer com o cinza claro. E o cinza claro também vai ser luz do preto. E fazer a luz aqui no gatinho. Certo? Então, lá vai. Vou pegar o cinza claro. E fazer a luz aqui no gatinho. Esse formato de luz é pra dar um pouquinho de volume na carinha dele, tá bom? Do velhinho aqui do gatinho. Aqui entre os dedinhos da parte de cima, olha, nessas patinhas aqui, eu vou separar usando o cantinho do pincel, olha. Só com um tiquinho de tinta, ó. Aqui na patinha, eu vou usar o pincel número 2. Pra gente fazer a almofadinha da patinha, olha. Tipo assim. Tão fofo. Se não fosse a unha, tem 4 dedinhos agora que eu vi. É igual o cachorro, né? Fazendo o cachorro com 4 dedinhos, fica estranho. Aqui o gatinho é a mesma coisa. Gente, aqui eu tô escolhendo o papaya. O papaya pra tá fazendo aqui as almofadinhas da patinha dele, tá? Assim como também, a gente pode usar o focinho faz preto mesmo, faz rosinho. Pra ficar mais fofinho, né? Ó, papaya e a luz branca. Fazer a almofadinha também. Uma coisa tão minuciosa isso. Trabalhar com cores escuras não é fácil quando a gente tá iniciando. E mesmo depois de muita experiência, a gente também tem que ter um certo cuidado pra não sair manchando tudo que a gente for fazer. Com esse gatinho não foi diferente. Fazer o preenchimento usando cinza chumbo, preto, pra dar essa sombra. Se você não quiser usar o cinza chumbo, pode sim usar somente o preto como cor principal do corpinho. Mas a luz, você tem que ter um pouco mais de atenção pra você conseguir dar volume a esse corpinho do gatinho. Principalmente nessa área da barriguinha dele e aqui na parte da cabeça. Eu quis fazer com as patinhas, né? Branca. E você também pode mudar a cor dessas patinhas para, por exemplo, um ocre ouro. Vai ficar muito lindo também. E aí, você gostou do nosso vídeo de hoje? Se você gostou, dá aquele like e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo pra você e até semana que vem! Tchau, tchau!